Gravando? Então vamos lá. Acima do Sol. Solta o play, Eugênio. A vida não é fácil Não é contos de fadas Histórias e provérbios A cruz é pesada Mas não devemos limitar A nossa fé Não devemos recuar Precisamos estar de pé Nós devemos elevar Os nossos olhos para os céus Acima do Sol Aonde mora um Deus que é fiel Coloque a sua visão Acima do Sol Deus é teu farol Coloque a sua visão Acima do Sol Deus é teu farol Coloque a sua visão Acima do Sol Deus é teu farol Coloque a sua visão Acima do Sol Deus é teu farol Acima do Sol Coloque a sua visão Acima do Sol